Vamos ver quanto que tá o combustível ali, vamos colocar álcool O álcool aqui tá 2,34 velho Salve galera da Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez rapaziada a gente vai fazer um vídeo da hora mano Que eu fazia nas antigas com o Voyage né Eu vou relembrar um pouquinho de colocar a câmera aqui Eu vou colocar a câmera aqui no banco aqui pra gravar a gente E a gente vai tá indo lá pra acessar o polo lá Vamos ver quanto que vai dar, quanto que tá o álcool Vou mostrar tudo pra vocês, vamos fazer aquele carro vlog pesado E mano eu já peço pra vocês na entrada do vídeo já vamos deixando seu like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando pra geral aí E eu acho que esse ano a gente bate 10k mano, se Deus quiser Então vamos pra cima, vamos lá galera, vamos curtindo o vídeo aí Espero que vocês curtam, bora com o postinho, vamos ver como que tá o preço lá E vamos ver quanto que vai dar de álcool mano Então acompanha o vídeo, é nóis, tamo junto galera Salve aí galera, já tamo no carro vlog, tamo lá pra acessar o poleira velho Pra quem não sabe aí, meu bora é o ponto 6 Ele é o modelo 2008, 2009 Carro top demais Tô curtindo pra caramba E a gente tá indo lá abastecer, vou colocar vintão já, vamos ver quanto que vai dar Nas antigas quando a gente abasteceu o Voyage A gente colocava dezão O máximo era dezão velho Porque eu tava desempregado naquela época lá Então a gente não tinha muito dinheiro pra tá colocando bastante combustível né velho Isso é louco Aqui no para-brisa, top velho Eu acho que tá pegando aí Vou mostrar o vídeo pra vocês, gravei tudo Tô gravando vários vlogs lá Tô deixando em casa porque a gente montou na rotina de trampo A gente tava de férias, tá ligado? E agora a gente tá estralando aí nos trampos Então não tá dando muita tempo Muito tempo assim pra... Pra soltar vídeo E... Mas a gente vai estralando, tá ligado? Soltando quando der aí É nóis E vamos ver quanto que tá o combustível ali no postinho ali velho O negócio é complicado Mas faz parte né A tiazinha ali do carro é inexperiente cara Você viu o que que ela fez? Um bom espação pra ela ir lá Ela vem virando, viu? Se ela virasse e o cara não desse passagem pra mim Ela ia bater em mim velho Pra você ver O pessoal é muito ruim no trânsito Isso é louco E ali o barulhinho já cobriu As mulheres ficam doendo Tô assustado Vou ver quanto que tá o combustível ali Mano, tá frio hein galera Vou falar pra vocês Rapaziada, chegou uma... O barulhinho aqui no bagutado Tá osso Vamos ver quanto que tá o combustível ali Vou colocar álcool O álcool aqui tá 2 e 34 velho Quantos que tá aí na sua cidade? Deixa os comentários Vixe, verdade, subiu Eu vou lá Ai, pô!!! Ai, pô, ai, pô Vou embora Eu vou lá A gente vou lá E eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá E eu vou lá E eu vou lá É rapaziada, os cara vai puxar o carro do cara pra frente ali O cara deixou o carro no poço e saiu, velho Os cara tá no outro carro também Já era É, mano Colocar 20 conto de álcool aí, galera O que vai dar, rapaziada Então, rapaziada, deu 8 litros aí Dá pra mim trampar uns 3 dias Andando de boa, se pisar mesmo assim Ele bebe Tá bom Irmão, obrigado, hein Valeu Então, como eu tava falando pra vocês, rapaziada Deu 8 litros, vírgula 34 É, eu sei que tem um pessoal aí de fora Que falou que o combustível dele tá bem mais caro Que tá chegando a 3 e pouco 4 reais, tem lugares sem estado Mas pra nós paulistas aqui, velho A gente acha bem caro, mano Porque, ô louco, velho A gente não tá acostumado com esses valores Sempre foi valores mais baixos Estralando Estralando Vamos andar estralando, velho Ah, dá 1 dia 2 dias Porque Pra quem não sabe A gente alterou o escapamento também Colocamos o escapamento duplo E praticamente, pra falar a verdade O cara tirou a marmita do A marmita do escape Então, ele só tá com uma marmita lá na frente Não sei se fala marmita Acho que é coletor, mano Acho que é coletor Ele só tá com um coletorzinho lá na frente E o escape tá quase direto, velho Tá quase diretão, galera Pra falar pra vocês Se você olha de baixo Qualquer hora eu vou mostrar pra vocês Ele tá quase diretão Então o consumo aumentou bastante Falar pra vocês Complica tudo, hein Aí é Às vezes a gente dá umas brincadas, né Dá umas puxadas, moça No bagulho Mas nem sempre também a gente tá puxando Porque vai dinheiro pra caramba E eu acho que esse ano a gente bate 10 mil inscritos Se Deus quiser a gente vai bater sim Acredito Sem Deus, mano E daí por muito mais Humildade sempre no coração aí Lembrando pra vocês aí Quem tem o sonho de abrir um canal no YouTube E tem vontade Abre sim Muitos falam Ah, mano Mas se eu abrir um canal no YouTube Eu não vou conseguir editar Não vou saber editar Não vou saber os bagulhos Velho, você aprende Tudo que você quer Você corta Ninguém vai fazer isso, mano Pelo fato do negócio ser Ser um bagulho sério Não é sempre brincadeira, mano Às vezes a gente fica nos vídeos e tal Mas a gente leva muito a sério o negócio Porque, querendo ou não A gente passa informações pra vocês, né, velho A gente vai passar informações erradas Então é isso aí Humildade sempre Lembrando isso aí Você que conquista um carro Você que conquista alguma coisa na sua vida aí Mantenha a humildade Não perca a humildade nunca Isso aí é uma coisa que Te faz diferente de muitos Então é isso aí que eu deixo pra vocês Honestidade sempre Nunca passar perna em ninguém Pra poder crescer Nunca tente derrubar alguém Pra poder chegar lá em cima Boa Fazer o contorno Eu vou voltar por aqui O asfalto tá bem melhor E rapaziada Polinha é top pra dirigir E falar pra vocês, mano Esse carrinho aqui é monstro Monstro de verdade Não tô mentindo pra vocês Quem tem polo aí Vai me ajudar E vai falar Por que, velho O carro Eu não me arrependo de ter, não O carro tá me trazendo muito conforto Tudo de bom o carro tá me trazendo Sem brincadeira Sem falar que é um carro bonito Sem falar que Mano, isso é interno aqui no carro Aqui é muito louco Eu curto demais De verdade Quero eu trocar de roda Que eu vou colocar umas 17 Se eu não tiver algum patrocínio Também pra ajudar a gente aí, ó Se você tiver loja de roda Se você tiver os bagulho E quiser patrocinar a gente aí, velho A gente ajuda vocês também Divulgar na marca e tal Divulgar na loja Então, velho Os patrocínios são muito importantes Pra nossa caminhada, assim, velho Pra conseguir dar mais certo ainda, né Porque os patrocínios nos ajudam Sem falar que eles ajudam a gente A gente também ajuda eles, né, velho Porque a gente faz bom marketing A loja também fica conhecida No Brasil inteiro aí Mundo afora também Porque os vídeos vai longe, velho Muita gente de Portugal que assiste Estados Unidos Japão já teve Já que eu já vi lá no Analytics lá do YouTube Que ele mostra pra vocês E a gente não teve tempo pra editar Nas minhas férias eu tava soltando Todo dia um vídeo Agora eu tô deixando armazenado Tô gravando todo dia Todo dia eu tô gravando, velho Tô tendo tempo pra editar Porque correria de mercado Pra quem não sabe Eu trampo o mercado aí É correria demais Então acaba faltando muito tempo Pra gente Pra gente tá editando, mano Se a gente trabalha o dia inteiro lá Às vezes acontecem algumas coisas Estresse Quando a gente chega em casa A gente tá com a cabeça pra editar, velho Tá ligado? Porque você tem que editar, velho A hora que você estiver tranquilo Porque, mano, se a gente tá melhor Você vê as partes Eu espero um momento certo A minha folga e tal Pra soltar os vídeos Mas sempre de madrugada Eu também tô editando Que nem hoje A hora que eu chegar no trampo Eu já vou editar um Aí eu solto amanhã Amanhã é lá umas 6 horas da noite Porque amanhã é o tempo de manhã No trampo, tá ligado? Então é o osso Sempre soltando os vídeos aí na área E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí Deixa o like Trae o like Deu 8 litros de combustível ali No postinho ali 8 litros Tá mesmo, suavinho mesmo Nossa, acho que dá pra ir mais, hein, velho Sem brincadeira O polinho é econômico Então é isso aí, galera Tamo junto, é nóis Obrigado pelo apoio É nóis, tamo junto E fui, mano Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, I say you like that If I hate you then Find someone new Hey You make me wanna talk back to you You make me wanna talk back to you You make me wanna talk back to you